As Jornadas da Justiça arrancaram hoje com o objetivo de reforçar o diálogo entre o setor da Justiça e a sociedade civil. A iniciativa, que será realizada durante uma semana, pretende fomentar a participação coletiva na implementação de políticas públicas para melhorar o sistema judicial em Cabo Verde. A conferência inaugural abordou os desafios da Justiça atual e as perspectivas para o futuro. As Jornadas da Justiça pretendem incentivar a participação coletiva na implementação de políticas públicas que melhorem o funcionamento do setor em Cabo Verde. A conferência inaugural, com o tema Justiça de hoje, perspectivas presentes e futuras, vai abrir uma semana de debates sobre o futuro do setor. O coordenador residente das Nações Unidas em Cabo Verde, convidado para a abertura do evento, considera que a Justiça, em todas as suas formas, é essencial para a paz, A confiança da população no sistema judicial é fundamental e o Estado de Direito é a base para garantir uma paz sustentável. A justiça, em todas as suas formas, é vital para a paz, para um contrato social justo e duradouro e para o desenvolvimento sustentável. Esta relação interligada reflete-se na promessa do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6, que compromete os Estados a promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis. No mês em que a Justiça estará no centro das atenções, em que o Governo irá apresentar o balanço do setor no Parlamento, a Ministra Joana Rosa sublinhou a importância desta primeira edição das Jornadas. Para a Ministra, é fundamental que os decisores façam uma avaliação rigorosa das políticas do setor, com o objetivo de torná-los mais eficientes e eficazes em benefício das pessoas. O Governo estabeleceu como um dos grandes objetivos do seu programa criar as condições para uma justiça cada vez mais efetiva, transparente e célere, em linha com as tarefas constitucionais do Estado, e procurando cumprir aquilo que é ab início e, afinal, desígnio de toda a sociedade e de cada cidadão. Partilhamos todos da firme convicção de que a maior eficiência do setor judicial exige reflexão cientificamente sustentada, diálogo permanente e aberto, bem como progressiva abertura à sociedade civil, cientes de que não há justiça sem proximidade. O Governo considera que a reflexão crítica e a participação da sociedade civil são essenciais para melhorar o setor da justiça. Este fórum pode ajudar a aproximar as pessoas da justiça, promovendo um sistema mais acessível e, acima de tudo, transparente.